Aí mexeram na bola ali o time do Arapongas, depois do apito do árbitro, você tá vendo aí, a bola já está rolando. Daqui de Santa Cruz, tá lá no Pernambuco, hein? Olha lá, olha o gol! Wallace, gol! Do Londrina! Wallace! Zagueirão vai lá na área, sobe e mete pro fundo da rede! Tá aberto o placar que não estende na Vila Santa Terezinha! Anny Cláudia tá escrita aqui, parabéns filho! Mais um presente, lá foi o Londrina! Olha a chance, Brancão! Gol! De novo, hein? Ficou de frente o Guilherme, Brancão e fia na rede! E o Londrina já faz 2 a 0 no placar! Já leio sua mensagem, Nelson! Olha que jogada bonita do Pedrinho! Chamou o zagueiro pra dançar! O Lolo Joras ficou de frente! Deu para o Brandão, bateu! Pio da Sala, meu gol! Gol! Que jogada massa do Londrina! Enquanto isso, Arapongas vem aí e queima a bola lá pra dentro da área! E daí, Luiz? Soltou, fechou! E o gol! Digão! Digão, camisa 8, mete na rede! Digão, camisa 8, põe a bola no fundo do barbante! Pra cá, tentou bater, carimbou a defesa! Deu sorra no meio! Wesley, partiu! João Nascimento! Tribulou! Rolou! Bateu! Gol! João Nascimento! Meteu pra rede! Aos 41 minutos do segundo tempo! Asca, aí tá afungando em cima! Em Recife, agora, 29 graus! E que golaço! Gol! Golaço! Matheus! Matheus, né? Faz um golaço, Matheus! A vitória! Vitruíza, correio ao Toriano! Fim do jogo! As suas considerações finais, Altair Andrade! O seu futebol é esse mesmo que você apresentou hoje? E jogar contra o Londrina não é fácil, né? Sim, sim! Não sinto muito, né? Foi o primeiro jogo lá, eu fui destaque também. Aí aqui hoje, Deus pode me abençoar de novo, mas... Eu sei que isso aí não é atoa, é fruto de trabalho. Que a gente trabalha de segunda a sábado, segunda a domingo, de domingo a domingo. E sempre na mesma pegada, porque é o que eu falei, né? Corre no sangue, a gente ama isso aqui, a gente tá isso aqui pela família, pra arrumar uma vida melhor, entendeu? E é só isso, só, tem que agradecer mesmo. Você gosta de jogar da maneira que você jogou hoje, ali, frente pra zaga, dando aquela cobertura, como um primeiro, segundo volante até, saindo pro jogo. Sim, e quando eles precisam, eu jogo de zagueiro também, que eu tenho a boa saída, né? Acho que o professor explora muito isso mesmo.